Olá, meus amores! O vídeo de hoje seguimos nas buscas para roupas de final de ano. Estamos buscando roupa para o ano novo, então estou atendendo todos os pedidos de vocês. Se você não for inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, já convida todo mundo para se inscrever no nosso canal, porque juntos nós somos capazes de atingir o nosso tão sonhado 100 mil inscritos. Já deixa aquele super like que me ajuda muito. E me segue lá no Instagram que eu estou liberando vídeos, fotos, dando dicas, mostrando tendências do Brás, lojas novas, como que está o Brás. Tudo para vocês eu estou mostrando por lá, pelo Instagram, tá bom? Então se você não me segue e você está perdendo, aproveita, corre e me segue para não perder nenhuma das novidades e bora para o vídeo! Final de ano está lotadão, olhem isso! São 10 horas da manhã agora e está bem cheio o shopping. A rua tem o triplo de pessoas do que está aqui, mas são pessoas comprando as roupas de final de ano, né? Então, corre para o Brás, se você ainda não comprou suas peças, porque está bem cheio, viu? E essa loja, de frente com a entrada do shopping Valtier, tá? Aqui tem as bancas, olhem, a entrada Valtier Premium, aí você vira e dá de frente com essa loja. Olhem os vestidos, que lindos que são! Olhem esse branco! Esse de bolinha tem bastante loja, a gente está vendendo super bem, ele é de viscose, tem esse detalhe na barra, ó! Tem esse daqui também, está super praiano, a cor dele também está bem bonita para o final do ano. O mesmo do laranja tem esse preto de bolinha. Tem curto. Ó, gente, esse daqui, R$55,00 no atacado e R$60,00 no varejo, tá? E esses daqui estão R$50,00. Olhem, gente, que coisa mais fofa! Tem assim também. Ó, tem assim. Que fofa! Olha! Tem assim, tem ela com o marrom escuro também e o brauchezinho. Olhem, colorida! Tem no escuro também. Essa daqui tá show! Olhem, que fofura! Tem ela no escuro também. Olhem essa! Nossa, que show! Essa daqui! Olhem, gente! Aqui tem com azul, tem com rosa também. Vou lá atrás mostrar outros modelinhos pra vocês porque bolsa de praia é a que mais tem, ó! Olhem, gente! Que coisa mais linda! Essa daqui eu achei muito legal, que parece uma redinha. A média de bolsa daqui tá saindo R$50,00. aquelas que eu tava mostrando pra vocês da frente elas estavam R$45,00 no atacado, tá? Essas daqui que são mais trabalhadinhas elas estão R$50,00 no atacado sobe R$5,00. Cada peça no varejo. Olhem, essas daqui que fofura! Tem várias e várias e várias modelos. Olhem essa mini, gente! Essa daqui eu acho que é infantil, mas eu usaria plena. Essa daqui tem muitas bolsas e eu vou mostrar... Peraí que eu vou com você! E essa daqui, ó! Tá R$55,00 também! Olhem! Que coisa fofa! Lembrando a vocês que aqui só é atacado, tá? Não vem de varejo. Mínimo quatro peças. Gente, esse vestido branco aqui, ó! Tem em todas as lojas! Ele tá na faixa de R$90,00. Mas ele é muito bonito! Olhem os detalhes! É uma renda aqui em cima, bordada e... Nossa, gente! Muito bonito, olha! Um pouco transparente, né? Mas com um soteãozinho branco também ele fica bem bonito. Olhem! Ele é de botão até mais ou menos o meio, assim, até o joelho e tem forro até o joelho. Mas ele é esse tecido amassadinho, gente! Eu não sei dizer pra vocês o nome desse tecido. Mas olhem que bonito que ele é! Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é da loja R$155,00 que é a loja que eu sempre falo que é na frente do McDonald's, tá? Olha! Lia Modas Box vou procurar o número, gente, que tá faltando um no meio pra vocês. Ó, R$404,00 e R$403,00 os macaquinhos estão a coisa mais fofa saindo R$35,00. olha que linda de crepe, tá? A manga fica assim mesmo, gente, olha, ele tá muito bonito no corpo, ele tem o elástico no meio. Tem assim, ó, que ele é de alcinha e fica cruzado nas costas. Uma super fofura tem esses assim também agora no verão tudo que nós queremos é roupa mais levinha, né? Olha, esse aqui é bem fluorescente bem bonito tem o rosa olha o vestidinho que fofura então tem várias opções pra você aproveitar Lia Modas é uma loja que você sabe em que eu gosto e sempre indico pra vocês box 245 é o de saia frisada que eu já falei pra vocês que essas aqui curtas na verdade essas aqui são as longas, gente desculpa elas estão saindo R$45 e as curtas R$35 mas olhem que lindas tem muitas opções, gente ó cropped 10 e a saia R$35 já esse cropped aqui ele tá R$15 e a saia R$35 e esse daqui que é uma blusinha também tá R$15 e a saia R$35 olha que lindo que são os looks daqui dessa loja ó a Lisa tá saindo R$20 tem bastante opção de cropped tem blusinha R$10 R$15 ó as saias também vai usar muito e eu vou mostrar pra vocês essa calça que tá R$45 vou mostrar pra vocês que essa cor aqui também vocês acham que não que é uma cor de inverno mas é uma cor que vai usar muito agora no verão também então aposto bastante nessas cores porque são cores do verão branco areia menta amarelo laranja são cores que vai arrasar agora no verão 2020 gente o container desse look aqui foi grande porque tem dele no azul no mostarda nesse verde aqui ó no branco no laranja olha ele é muito bonito já mostrei ele em outros vídeos pra vocês mas eu achei ele muito top gente o branco tá a coisa mais linda e aqui atrás dá pra você dar uma ajustadinha pra cá bem justinho ó o zíper invisível ele nessa loja aqui ele tá R$90 o azul uma vez eu perguntei tava R$85 não sei porque que o branco tá R$90 não gente talvez porque é branco mesmo da loja R$155 também da mesma loja que eu acabei de mostrar o vestido branco então meus amores esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de clicar no gostei se ainda não for inscrito aqui no canal aproveita e se inscreve aqui embaixo ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações comentem aqui embaixo qual foi a peça que você mais gostou então não se esqueça de me seguir no Instagram que lá eu mostro todas as novidades tendências dou dicas mostro como tá o Brás corre pra vocês me seguirem e não perder nenhuma das dicas que eu dou por lá tá bom então até os próximos vídeos tchau 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 tchau